A seleção nacional de futebol realizou nesta segunda-feira o primeiro treino de preparação para o duplo embate frente à Rwanda, a contar para as jornadas 3 e 4 do Grupo F de qualificação ao CAN 2022. Nesta segunda-feira, dia 9 de novembro, Bubista e a sua equipa técnica tiveram à sua disposição apenas 9 jogadores devido ao facto das viagens dos atletas para Cabo Verde. O treino, apesar de não ter tido todos os convocados, decorreu na normalidade, foi um treino bastante táctico, sendo a finalização o foco principal.